Uma ação policial em Ipanema terminou com a prisão de cinco pessoas, entre elas um homem que assaltou uma padaria. O crime foi registrado pelo circuito de estabelecimento, que fica na região central da cidade. Essa imagem que passa aí, né, Jairão? Olha lá. Esse é um tormento. O Roberto Tomás vai contar pra gente. É Ipanema, Tomás. O lugar pacato, tranquilo. Eu tô vendo lá na imagem, o cidadão colocou a arma na cabeça do proprietário aí. Imagine só, Nico, a cabeça de um comerciante, né, que já tem a cabeça quente com os afazeres do dia a dia. Depois de um susto, né, um terrorismo desse, aí piora muito mais. Isso foi na segunda-feira, Nico, e uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar, que culminou depois de dois dias na prisão desse grupo. Após analisar as imagens da Câmara de Segurança, a polícia descobriu que esse suspeito era morador ali da região, e montou a operação, fez um cerco à casa dele e lá conseguiu apreender maconha, crack e também cocaína, além de uma balança de precisão. Quatro pessoas foram presas e um adolescente foi detido nessa operação e encaminhado para a delegacia de polícia. Daí a polícia frisou a importância de um sistema de segurança, né, que é câmera, para poder analisar as imagens depois, porque o tirocínio militar é esse, onde você vê um detalhe do andar da pessoa, eles já sabem mais ou menos quem está envolvido na criminalidade local. E não foi diferente na cidade de Ipanema. Depois de analisar as imagens, eles foram diretamente até o autor que, na hora, né, falou que não tinha cometido o crime, mas depois na delegacia, um bate-papo particular com o doutor delegado, ele foi e revelou que sim tinha participado do crime, mas não foi ele que colocou a arma na cabeça do comerciante. Por bem, a polícia aprendeu e aprendeu, né, um crime análogo, uma infração análoga ao tráfico de drogas, esse adolescente que foi conduzido também para a delegacia, Nico. É tudo comparado, né, é comparado, esse tratando de menor é um crime comparado, né. É como se você estivesse dizendo, assim, eu sei que é mais do interior, que nem eu, fui criado por pessoas simples, né, ele fala assim, faz de conta que é, é tipo isso, faz de conta que é. É que nem um crime, o Tomás está contando, a imagem está mostrando, mas o Tomás tem que falar para o protocolo do jornalismo e da legislação brasileira, o Tomás, todo mundo está vendo que foi um assalto, mas o Tomás tem que falar, parece que foi um assalto, Nico. É isso, é isso, em outras palavras é isso. Parece que foi um assalto, Nico, parece que foi. Hein, Tomás? Ato infracional análogo ao crime, X. E aí, Tomás, a pessoa vai e me critica, vai falar, ah, mas você está querendo que a pessoa fique a vida toda presa? Eu não, eu não, eu sou da lei também, eu sou do direito, eu conheço as prerrogativas, eu sei que muitas vezes a cadeia, né, que tinha a função de ressocialização, ela não ressocializa, né, muitas vezes ela não cumpre o papel, né, ao qual, a finalidade para a qual foi designada, né, eu sei de tudo isso, mas eu estou questionando aqui porque sabedor que é menor e que concorre a um quanto menor de pena, e eu nem posso falar que é pena, é uma reprimenda, é, ainda tem isso, olha só. Aí ele vai e continua praticando, é. Obrigado, Tomás, coitado. Põe imagem para mim aqui, Jarão, porque veja bem, estava pensando o dia desses sobre aquelas imagens lá, já, isso, porque já existe, o Jarão quer me dar essas consultorias aqui em cima da hora, Jarão? Porque você é muito especialista nas coisas, já tem umas câmeras que tem áudio, não tem? Já existe, só que deve ser bem mais caro, né? Vai chegar um tempo que os comerciantes, as pessoas nas residências, nas empresas, vão instalar as câmeras de circuito, é, antigamente colocava lá a câmera e uma placa, eu sorria, você está sendo filmado, as pessoas tinham medo, opa, vou entrar não. Agora, tem uns que vão lá com o spray, suja a câmera toda, daqui um tempo vai ter uma câmera que tem o áudio. Aí o negócio vai ficar pesado. Porque a gente vai rodar aqui, no jornalismo, não sei quando vai ser isso, o áudio, para você de casa escutar o que provavelmente esse moço estaria falando com o comerciante. Porque a gente vê a chegada, está com a arma aqui na região do ouvido, e detalhe, está com o dedo no gatilho. Quem mexe com o tiro esportivo, sabe que em momento algum o dedo pode ficar no gatilho. Até a polícia, a gente vê nas operações policiais, a polícia está sempre com o dedo assim, para frente. Ninguém está com o dedo assim, ali ele está com o dedo no gatilho. Qualquer movimento, simples que seja, um espirro, aí ele já dispara, já dispara. É porque a Bíblia diz, sai para roubar, matar e destruir, né? Olha lá, olha que tormento, aí manda ajoelhar o comerciante dentro da loja dele. Se for dono da loja, menos mal. Se for loja de aluguel, é o homem que está preocupado com aluguel, está preocupado com as despesas, olha lá, ajoelhado, fica aí. Se tiver o áudio aqui, vocês iam ouvir os horrores, que eu já fui vítima de assalto também, na rodovia ainda, para você ver. Olha lá, olha, aí vai tormentando, vem e pega aqui, olha. Tudo que o comerciante colocou naquele dia, olha lá. Aqui na de dois ele não foi não, né, Jarão? Olha lá. Ah, não pegou a de dois não? Volta lá, Jarão, deixa eu ver esse pedaço aqui. Olha, aqui estão as grandonas, aqui é de duzentos, você viu aqui lá, mano? A de duzentos, a pequenininha aqui, olha. De duzentos, olha. Hein? Aqui é as de vinte e a de dez. Olha lá, é de dois aqui, olha. É tudo na ordem aqui, olha lá. Olha lá, nada de dois não pegou não, quero não. E nem moeda, olha lá. E de baixo o comerciante vai, à medida que vai chegando as cinquenta, de cem, ele vai jogando por baixo, né? Eles já sabem, olha lá. Olha para você ver. É, triste.